Atenção terraplanistas e também não terraplanistas, inscrevam-se nesse canal e deixem o seu like, deixem a sua curtida, o seu comentário para ajudar a gente aqui, obrigado. Então, se os terraplanistas dizem que a terra é plana, então aqui a terra, a gente vai andando, 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 chega uma hora que termina, cai lá do outro lado, porque terminou, é tudo plano, porque se fosse redonda, dava volta, chegava no mesmo lugar, mas como é plano, tem que ter um fim. Aí, despenca lá para o outro lado, a não ser que for plano infinitamente, né? Então, o oceano, então, quando chega aqui, tem que despejar as águas tudo lá para o outro lado, né? E o oceano, eu acredito que não despeja água em lugar nenhum, então alguém, por favor, me explique sobre isso, a não ser que tenha uma barreira aqui no final, né? Aí, a barreira do final do mundo, terminou, a gente vai andando, andando, tem uma barreira aqui, não tem como você ir para o outro lado, né? E, um paredão, né? Paredão, paredão do fim do mundo, vou chamar assim, tem um paredão, chega lá, não tem como, a não ser que pegar, que subir o paredão e escalar, a não ser que o paredão for sem fim lá para cima, porque, então, se não for sem fim, pode escalar e chega do outro lado do paredão, né? E tem mais, se é plano, o que tem por baixo aqui? É eterno lá para baixo? Porque, se não for eterno, se furar um buraco aqui, vai cair aonde lá embaixo? Porque, se furar um buraco na terra redonda aqui, se tiver como furar um buraco em linha reta, vai sair no Japão, aqui do Brasil, pelo menos, né? Alguém me explica sobre isso? Ou será que não tem explicação? Obrigado.